Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Há muito, muito tempo, eras tu, uma criança, que brincava num baloiço e ao pião. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo, era eu outra criança, que te amava ternamente, sem saber. Vinhamos da escola e oferecia-te uma flor, que tu punhas no cabelo a sorrir. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Vinte anos mais tarde, encontrei-te, por acaso, numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámonos sorrindo, como quem se via um espelho pela manhã. Vinhamos da escola e olhámonos sorrindo, como quem se via um espelho pela manhã. Que o tempo que passou, não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Aqui, a vinte anos, quando tu já fores velhinha, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda Mas que importa se recordar é viver Há muito, muito tempo Tu e eu, duas crianças Que brincavam num baloiço e ao dia Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor Que desponta agora no teu coração Vem viver a vida, amor Que o tempo que passou não volta, não Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou esta canção Vem viver a vida, amor Que o tempo que passou não volta, não Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou esta canção Música 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 Música